Residência oficial do Presidente da República, o Palácio do Eliseu compreende mais de 350 ambientes, em 15 mil metros quadrados, entre a Cour d'Honneur, ao norte, e um jardim de dois hectares ao sul. O Palácio abriga o coração do poder, mas nem sempre foi assim. Em 1718, o Conde d'Evran construiu uma mansão na entrada de Paris, entre pântanos, campos e pastos. Desde então, o imóvel foi renovado várias vezes, respeitando o gosto de cada proprietário ilustre. Serviu de residência para a Madame de Pompadour, favorita de Luiz XV, e para a Duquesa de Bourbon, antes da queda da monarquia. Napoleão fez dele sua última residência imperial, e Napoleão III passou alguns anos lá, antes de seu golpe de Estado. O prédio também teve outros usos, como depósito de imóveis e gráfica nacional. Se tornou residência do chefe de Estado em 1873. O presidente despacha no Salão Dourado, no primeiro andar. O general de Gaulle foi o primeiro a instalar ali seu gabinete. Em torno, ficam os escritórios dos colaboradores próximos. E o Salão Verde, antiga sala de jantar imperial, que hoje é usada para reuniões sobre defesa. A ala leste é a parte privada. No andar superior, ficam os apartamentos do casal presidencial. No térreo, ficam os salões semi-oficiais, como o local onde Napoleão assinou sua abdicação em 1815. Nos salões oficiais, o presidente participa de reuniões e recebe convidados, antes de jantares nos salões é do camp ou dos retratos. O Salão Moura era o local das reuniões do Conselho de Ministros, até François Hollande, transferi-las para o Salão dos Embaixadores. As recepções, cerimônias e entrevistas coletivas acontecem no Salão de Festas. Inaugurado em 1889, ele tem saída para o Jardim de Inverno e o Salão Napoleão III, antiga sala de jantar privada. O palácio é vigiado 24 horas por dia, por seguranças e câmeras. Desde 1978, o subsolo-abrigo Centro de Comando Júpiter, um bunker de onde o presidente pode controlar as armas nucleares do país. E aí E aí E aí E aí E aí E aí